Tinha eu 14 anos Meu pai tinha falecido Na carta vinha dizendo As terras que ele deixou Minha mãe acabou perdendo Para um grande fazendeiro Que abusava dos pequenos Meu sangue perdeu nas veias Quando eu fiquei sabendo Invadir as terras minhas Tocar a minha mãezinha Pra roubar nossos terrenos Eu voltei pra minha terra Foi com dor de coração Procurando meus direitos Eu entrei no tabelhão Quase que também caía Nas unhas dos gavião Porque o dono do cartório Protegia os embrulhão E falou que o fazendeiro Tinha rios de dinheiro Pra ganhar essa questão Respondi no pé da letra Não tenho nenhum custão Meu dinheiro é dois Revorve bala no cinturão Se aqui não tiver justiça Para a minha proteção Vou mandar os trapaceiros Pra sete parmo de chão Embora saia uma guerra Vou matar ladrão de terra Dentro da minha razão Nós tava de onze a onze Na parada desse dia O pobre é carta baixa E os ricos são as mania Foi uma chuva de bala Só capanga que corria Foi pela primeira vez Que o dinheiro não valia O barulho acabou cedo Me entregaram Foi de medo Terras que me pertencia Na cerca de minha terra Oi ai Nem mexer ninguém imagina Oi ai